Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um videozinho aqui de Call of Duty no meu canal. Vou jogar esse modo aqui, Saque Quartetos rapaziada, que eu não joguei ele ainda, tá? Vou jogar ele, deve ser daqueles modos né, que você tem que ficar inteiro lá. Vou jogar uma partidinha dele aqui pra gente ver como que é. Corpoço, ar de você. Opa. E aí meu tronco. E aí? Tu beleza? Eu tô aqui, mano. Tranquilo, eu não joguei esse modo ainda, como que é? A gente tá só matando. Tem que juntar dinheiro né, entregar, não é esse? Acho que é isso aí. Mas quem tem mais dinheiro aparece no mapa alguma coisa. Esse é modo saco. Sabe que eu sou pro player né, cara? Que isso, né? Eu sou pro player, cara, eu sou muito bom. Aguardando o mundo estampouro, aproveite pra vencer. Seu corpo soar de você por cima de mim. Tá maluco, nunca vi tanta barra da minha vida. Não quer falar, Alex. Não quer falar, Alex? Tá esperando. O Alex tá dando. Oi, Alex. Pode falar, pode falar. Não acendi nada que você falou, mano. 21, 21, 21, Alex. Foi pro chão. Oi? Tá bom. Vai, vai, vai. Esse não é 30, né? Mobilicação pra zona de combate. Ficou maneiro, ficou maneiro. Se a gente passar por lá, de novo. É, eu vou ser rolo. É, eu vou ser rolo. Não, não sei quem eu não vou, mano. Sacados do seu mapa tático. Eu bora na pedreira. Não sei que só. Foi fechada e... Oi, oi, oi é mais aberto. Eu quero dinheiro, cara. Vó de dinheiro. Vamo lá. Bora, rapaz. Vai cá. Ali, é? Bora. Mamãe, eu tô voltando pra casa. Quero morar aqui agora. Larguei minha mulher, mamãe. Você perdeu sua nora. Fá, fá. Uhul. Fica. Acelera. Acelera. O que foi, velho? Escorregou a ela? Foi? É. Para a queda na vila, não. Espera aí, Alex. Foi bem. Só desce ela aqui. É. Poxa, lugarzinho ruim pra achar a caixa, hein? Lá, Lê. Lá, Lê. Lá, Lê. É um saquinho do dinheiro aqui, hein? Comigo. Opa. Pegar, velho. Pegar, velho. Tiraram o cordado. Pô, tem ninguém por aqui mesmo, Gustavo? Só nós, mano. Deixa os caras ver o Carina aqui e correr, ô. Caraca, André. Vou de onda, velho. Lá de pra caralho. Não. Ó, velho. Você desceu aí, macho. Oi? Eu vim matar o cara do dinheiro, pô. Eu vim matar o cara do dinheiro. Ah, tá. Ah, tá. Aqui não tá bom, não. Bora subir lá. Subir a direção da Alex Novelar. Ah, o Alex, não é bem? Tá arrumado. Vocês estão onde agora? Vocês estão no alto? Estamos subindo. Onde você morreu? Não, eu tô no... Eu tô no paraquedas. Tô vendo vocês. Pronto. Desce lá em cima, né? Onde que não entrega essa carro, que a gente tá guardado aqui. Tem um helicóptero que eu tava chamando. O balão que você compra na estação de compra. Tô com vocês, tô com vocês. Tô com vocês. Tô um doidão, né? O contrato foi parar lá na carro do cara aí. A mulher parou aí, ou não? Agora tem um cachorro. Cachorro, Antônio. É. Agora tem um cachorro, Antônio. Agora tem um cachorro, Antônio. Tem um cachorro, Antônio. Boa. Aqui pelo... Tá me encher. E aqui? Aqui, ó. O cara tava dentro... No cantinho, cara. Confundi ele com... Ah, gente. O cara tá fazendo barulho demais, mano. Matei um maluco aqui, hein? Eu não quero nem saber. Eu sou louco mesmo. Tô cheio de grana no bolso. Tem que desmultar o cara aqui. Tinha multado você aí sem querer. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Mas pera aí. Qual casa? Marca. Marca pra mim. É, eu vi ali. Vi. Já vi, já vi, já vi. Nosso vante avançado. Tá online. Aqui. Tá em cima do meu telhado. Meu telhado. Ó, caiu outro. Eu tô vendo. Eu vi a carreira. Ó, vai entrar na casa. Ai, sim. Cara, eu tô monta aqui, ó. Não quer... Peguei. De campo, mano. Ah, fodeu. Vou virar uma face aqui, mano. Tem dois e cinco, ó. Pô, quer dar uma S? Quer dar uma S? Cadê o macho matador? Tô cheio de dinheiro aqui. O que eu faço? Ah, eu dominei a casa. Tô longe demais de vocês, vai. Ah, sniper. Vai pra mim, ó. Onde? Binguei lá. Tem outro caindo aí no posto. Alex, tem um no posto. Ah, se eu não pular a cabeça do cara, só foi tirar a habilidade, velho. Tá de brincadeira um negócio desse, né? Tá aí, André. Tira a habilidade dele. Tô de... Ah, te calma, agora. Tem um cara na casa aí. Nessa casa aí que vocês entraram. Ixi. Ixi. Rapaz, vocês tão quebrando é tudo aí, hein? Ah, aqui nós temos que matar, cara. Cadê? Bora entrar. Tem que entregar essa grana aqui, cara. Tem que entregar dinheiro. Tô com mais quantia aqui, mas não entreguei. Vai lá na estação de compra. Ah, na minha costa aqui, André. Aqui, aqui. Não vi não. Alex, mano. Ei, tem que subir da puta. Olha, eu devido de fire. Eu devido de uma coisa, mano. Eu vou fazer um baluto aqui, ó. Tá pegando o que dá pra quem tá aqui. Não é ele. Eu fui pegar o que dá pra lá. Só aí, ó. Subiu outro, subiu outro, Alex. Ô, Alex, subiu outro aí. Que não é escadinha que você passou. Subiu outro. Mais. Mano, compra ali. Na estação de compra ali, um balanço traz seu dinheiro. Mais fácil. Ah, vai outro, André. Eu falei que tinha outro aí, cara. Calma, descarregou a arma, cara. Vem, vem. Não tem que ver. Não tem que ver. Você vai dar uma puta até embaixo, Alex. Eu tenho que comprar o trem lá, mano. Aqui, a treta vai rolar aqui em cima agora, ó. Quero depositando aqui, ó. Olha, Alex. Olha, olha. Aqui no depósito, um pouquinho. Já mandei um de ralo aqui, ó. Aí, ó. Me mandaram de ralo agora. Porra. Porra, Alex. Tu tá caindo longe pra caralho, Alex. Porra, onde eu caio? Porra, onde eu caio, cara. O cara tava aqui no porquinho. Vem, vem aqui. Vem aqui, amor. O cara ficou fumaça ali, mano. Ai. Sniper. Ah, vai ver o cara que ia finalizar também. Dá pra ficar muito na frente, não. Ah, mano. Porra. Tem que levantar todo mundo. Senão, a gente vai continuar. 20 mil colocaram pra porra. Eu tô aqui com a Lola. Com a S. Não, eu vou cair junto com vocês, né, pô. Dá pra ir no... Tem muito ch** de lá até isso. Ih, a mané de novo aí, velho. Ó, tem um carinha aqui, ó. Vindo. Ó, vocês dois vão descer aqui pra pilar. Todo mundo lá na carro do caralho. Acho que eu depois... Eu tô curtindo, velho. É, você tá lá vindo pra cá, pô. É, caralho, mano. Caronheira. Pegaram a coxinha minha aqui, ó. Cuidado, pode tirar o pai. Andando granada de condução. Tô contigo. Rapaz, rapaz. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Nossa, tomei tiro de sniper, rapaz. Cadê? Ai, bem aqui, ó. Safado. Dentro da casa. Tem o que fazer, não. O que faz? da brincadeira amizade cara puxa pai que doideira hein ai tomei tá doida rapaz já faleci tanto igual agora o maluco lá foi naquele saquinho dinheiro que sabe da boa os caras do maloche deixa eu matar aqui ó olha aqui rapaz socorri poder morar o assunto o seu aplicativo recomendamos que a o presente tá lá maluco a fazer nãoVR seuava espaço no aqui onde ele que eu tenho de postar e perdido oba faleceu o papo acelera rapaz o vazado aqui vamos Eu vou ficar de louco. Opa, com certeza. Vai cara, que eu derrubei todo mundo, eu sou muito bom. Onde que eu deposito essa grana toda rapaz? Tem que entregar essa grana rapaziada. Eu acho que eu mutei vocês, cara. Merda, hein? Calma aí. Vai, idiota. Por que você me matou? Não era meu amigo? Parece que eu tenho o que fazer. Pai, eu vou lá nos caras do malote, lá na coroinha. Será que eu tenho que estar doido? Tchugurugurachuru. Ih, rapaz. Ficamos em oitavo. É grana, hein? Rapaziada, é o seguinte. Vou finalizar o vídeo de pegando dinheiro por aqui. Acompanhe os próximos vídeos. Deixe seu like, rapaziada. Se inscreve no canal. Compartilha para aquele amigo seu que curte assistir um videozinho de Call of Duty. Fechou? Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.